E aí pessoas, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar do filme mais bonito, do filme mais vistoso, do filme mais cheio de belezura que eu assisti em 2019. Na verdade eu assisti ele agora em 2020, mas ele é de 2019. Acho que deu pra entender, né? Esse filme, além de bonito, é interessante porque ele tem um conceitozinho que eu gosto de classificar que o filme acaba se tornando o tema que tem dentro dele. Como assim? Por exemplo, a gente tem um filme Grande Truque que fala de mágicos, tem essa coisa do universo do ilusionismo e tal. E no fim das contas, o filme como um todo é um grande truque de mágica. Outro exemplo, Birdman, que é um filme que mostra os bastidores de uma peça de teatro. Então quando a gente vai analisar, o filme como um todo, ele é quase como se fosse, ele funciona como se fosse uma peça de teatro. E no caso do retrato de uma jovem em chamas, o filme, quando a gente analisa ele como um todo, ele é uma pintura, ele é um retrato, ele é uma obra de arte. Mas pra gente entender um pouco melhor o que eu quero dizer aqui, eu já faço a chamada aí pra vocês, é se inscreverem no canal se vocês gostam de conteúdo de cinema. Que horas é o filme? É o nome desse canal, eu acho que vai ser o conteúdo certo pra vocês. E dá aquele joinha maroto pra me dar aquela força e continuar a produzir mais conteúdo. Então, bora lá. Na França do século XVIII, Marie-Anne é contratada para pintar o retrato da jovem Heloise. A mãe da Heloise pretende enviar a obra para um pretendente da filha e convencê-lo a casar-se com ela. Como Heloise reluta em casar-se, Marie-Anne precisa se disfarçar e se passa por uma dama de companhia de dia, enquanto ela pinta de memória escondida no quarto dela o retrato da Heloise durante a noite. E bem, pessoas, por ser um filme de época e tratar do relacionamento aí de duas mulheres, né? Eu acho que meio que já dá pra ter um pouco de noção do que que vai acontecer, que fim isso pode levar. Então, se você é uma pessoa mais sensível a spoiler, eu já falo aqui de cara pra vocês. Que no caso desse filme, não se preocupe do que eu falar aqui, porque o mais importante aqui vai ser a jornada. Vai ser a jornada de assistir esse filme ou de assistir essa pintura. Então, aproveitando aqui o ensejo, né? Eu disse que ele é bem previsível no que pode acontecer. Então, eu já falo pra vocês. É um filme que tem uma execução, assim, muito simples, mas não deixa de ser uma parada, assim, muito sensível, cara. Muito bonita. E apesar dessa simplicidade na sua execução, o que vai mais importar, então, nesse filme é justamente o desenvolvimento do relacionamento ou, melhor dizendo, da conexão dessas duas mulheres. E é justamente acompanhando o cotidiano delas ali dentro da ilha lá que elas vivem. E, por causa disso, é bem interessante porque esse filme, ele tem, assim, um tempo, assim, um desenvolvimento, um desenrolar bem particular, bem devagar. Mas isso é muito importante. E eu vou explicar por quê. Essa coisa do filme ter seu próprio tempo tem muito a ver com a questão da pintura que eu mencionei antes, né? Porque no próprio filme é introduzido que todo artista precisa ter um olhar mais carinhoso com sua obra. Precisa ter quase como se fosse um ato de intimidade com o que ele quer criar. E fazendo a comparação aqui, então, cada interação, cada encontro que essas duas mulheres vão ter, cada conversa, cada diálogo, é bem comparável como se fosse uma pincelada bem cuidadosa. De quando o artista lá tá fazendo sua pintura, né? Tá fazendo seu quadro. E esse detalhe é bem importante porque o filme, o retrato de uma jovem em chamas, ele quebra um padrão, assim, um clichê que é muito retratado nesse tipo de filme, né? Que é justamente do artista, né? Ele ser mais desenvolvido e a musa só servir pra ser bonita, né? Ser, como é que eu posso dizer, ser almejada ou ser, sabe, um objeto, uma coisa objetificada. E o filme, ele consegue dimensionar muito bem como pessoas, como seres humanos ali, essas duas mulheres. E por isso que eu considero a gente acompanhar a jornada da conexão dessas duas moças, assim, uma parada, assim, muito bonita, assim, uma coisa, assim, bem verdadeira, sabe? É uma experiência e tanto. E o que vai mais pesar justamente nesse filme é justamente esse direcionamento dos atores. Então, é um filme que depende muito de atuação. E essas duas atrizes, essas duas mulheres conseguem entregar muito bem essa sinceridade, essa conexão. E como é que a direção do filme vai externar essa minha ideia, né? Do filme como todo ser uma obra de arte, de ser uma pintura. E bem, muitas das vezes a gente vai ter planos ali, enquadramentos, principalmente elas vão estar ali sempre centralizadas ali. E isso consegue passar uma sensação, assim, do olhar do artista, né? O olhar curioso do artista em relação ao que ele tá fazendo. Um olhar de admiração, sabe? E essa direção vai contribuir mais ainda também pra justamente pro desenvolvimento da conexão dessas duas mulheres. Ou seja, de maneira bem simples, eu falo aqui pra vocês que esse filme, essa história, é uma jornada bem fidedigna sobre conexão, sobre autodescobertas, sobre duas pessoas que estão se conhecendo e que acabam se apaixonando. E vocês podem até estar estudando um pouco da simplicidade dessa minha crítica. Mas falando aqui da arte, né? Sobre uma das funções da arte, que é justamente de projetar, externar sentimentos e sensações. Seja pelo meio que você tá utilizando, literatura, música ou cinema. Uma das funções da arte é isso. E por mais que eu tente falar aqui de uma forma bem objetiva, no fim das contas, pelo menos ao meu ver, esse é o tipo de filme que você tem que sentir aí com seus próprios olhos. E analisando aqui o sentimento que essa obra, esse quadro, esse retrato, ou esse filme me passou, é justamente um sentimento de melancolia misturado um pouco com pitadas de nostalgia. Mas nostalgia de quê? Nostalgia sobre o que que poderia ser um relacionamento tão verdadeiro e tão bonito de duas pessoas. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri